E já estamos de volta meu povo E você já avisou lá o coleguinha que não está assistindo Mande lá um zap pra ele Compartilha Diretor, ajude a compartilhar aí no meu facebook também Se possível aqui o nosso Namira Eu quero aproveitar pra mandar um beijo Um abraço bem forte pra Clenilda Fernandes Lá do Grande Vitória Beijos querido, eu sei que você está nos assistindo Sempre nos assiste, tá? É, exatamente, vou repetir aqui o diretor está pedindo pra me lembrar Quem começou a assistir o Namira agora Quero justificar aqui a ausência do Luiz, tá? Infelizmente, Luiz perdeu um ente querido da sua família E esteve que se ausentar Mas logo, logo Luiz vai estar aqui comigo Me ensinando como fazer um programa a nível top Polícia prende dois quilos de maconha Em caixas de cereais, meu amigo Rapaz, o que desgraçado E não tem o que fazer Aí ficam, é, meditando aí Pra querer trapassar a polícia Meu amigo, vai fazer algo Que faça o bem pra população Não é o mal, não Isso lá em Novo Aripuanã, não foi isso? Marcelo Bezerra vai contar melhor pra gente essa história Isso mesmo, os policiais do 73º DIP Do município de Novo Aripuanã Após denúncias anônimas Conseguiram apreender mais de dois quilos de maconha Do tipo skunk Que estavam escondidos Dentro de duas caixas de cereais Exatamente, olha a audácia dos criminosos Mas a polícia foi esperta E conseguiu identificar aonde estava todo esse material Segundo os policiais que tiveram conhecimento da substância ilícita Após receber informações da equipe de investigações Do município de Manicoré Que uma embarcação vinda de Manaus Estaria transportando a droga Após a confirmação foi feita a apreensão de dois quilos E 200 gramas de droga Do tipo skunk Segundo a polícia O autor do crime não foi identificado O caso continua sendo investigado E diligências estão sendo realizadas Para identificar o responsável Pelo transporte do material entorpecente Volto com você aí no estúdio Obrigado Marcelo Eu quero aqui lembrar Que semana passada Foi há 100 semanas já O Luiz fez uma observação Referente a mercadorias em barco Não tem o mínimo de controle Você chega lá e entrega aqui Isso aqui é para entregar para fulano Coloca qualquer nome E o fulano lá se passa pelo tal E acaba pegando a mercadoria Então vamos ter um controle maior Que as fiscalizações aí A própria polícia começa a exigir dos barcos Porque senão fica sem autor Encontra as drogas Mas não sabe quem colocou Para onde vai Quem vai receber Então vamos ter esse cuidado Agora eu fico admirado É com a inteligência Inteligência Mas a inteligência é para o mal Os caras usam isso aqui Caixa de cereais Eles utilizam de carrinhos de bebê Frauda Frauda na criança Criança usando Eles conseguem esconder as drogas Mas parabéns aí Mais uma vez aí A polícia de novo Aripuanã Tá Pelo belo trabalho Então Agora eu peço o seguinte Nossos vereadores aqui Nossos vereadores aqui Que legislam dentro da cidade Nossos deputados estaduais Que abrangem todo o nosso estado Pensem Pensem em fazer uma lei Que vai beneficiar O povo de bem Não beneficie só vocês aí Né Não beneficie só vocês Então vá lá Faça uma lei Não Não Tá passando muita droga Dentro dos barcos Então vamos procurar Fazer com que Essa lei Tenha um controle maior Dessas mercadorias Quem despacha Tem que ter identificação Quem recebe Tem que ter identificação Pra onde vai Quem vai receber lá Tem que ter identificação Um código de barro O máximo possível Pra que a gente tenha Um controle maior Nas nossas embarcações aqui Porque o Amazonas Vocês já sabem como é Carro é só daqui Pra Manacapuru Rio Preto É limitado Pra onde você possa Chegar de carro Nos nossos municípios Então vamos pensar Não custa Já dizia um amigo meu Não custa Não dói pensar Deputado Não dói Então vamos trabalhar Em prol da sociedade Só um pouquinho Tira um dia só Não, esse dia do ano Eu vou trabalhar Em prol da sociedade Tá bom assim? Estamos combinados? Aí quando você fizer Uma lei Que vai beneficiar a gente Aí o Valdir vai estar aqui Olha, o deputado tal Ajudou a sociedade Com ciúme Homem tenta matar Ex-companheira E recém-nascido Em Maués Bárbara Mitoso Coloca aqui na tela Esse caso aconteceu No município de Maués Interior do Amazonas Segundo informações Da polícia A vítima relatou Que esse homem Que não teve identidade Revelada Que é ex-marido dela Inclusive Invadiu a casa Dessa mulher De 31 anos E a agrediu Não somente a ela Mas também A filha dela Uma recém-nascida Uma criança De apenas 23 dias Inclusive Essa criança Por conta de toda A agressão Acabou dando entrada No hospital Desfalecida Mas a equipe médica Conseguiu reanimá-la E ela está Em observação Esse homem Em meio a toda Confusão Ele só conseguiu Fugir Ele só parou Na verdade Com as agressões Porque os vizinhos Acabaram escutando A gritaria Escutaram o pedido De socorro Invadiram a casa E aí em meio A essa confusão Ele conseguiu fugir Mas a polícia De Maués Já o encontrou E ele está Na delegacia Do município A disposição Da justiça Volto com você Obrigado Bárbara Obrigado Bárbara Eu posso pedir Posso pedir Para dar o mesmo Tratamento Que ele deu Para aquela senhora O mesmo tratamento Que ele deu Para a criança Posso pedir aqui Diretor Posso ou não É minha responsabilidade Então pronto Vocês aí No presídio Eu espero Que vá para o presídio Até então Só a polícia Prendeu E está na delegacia Mas vocês aí Do presídio Ele tentou Matar uma criança Por mais escloto Que vocês são Do presídio Vocês não admitem Maus-tratos Com crianças Certo? Certo? Recém-nascido 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 Não tem defesa Nenhuma Não consegue Ele consegue Mal chorar Então faz um favor Para a sociedade Trate ele Como ele merece No presídio Logo que ele chegar Diretor Tem aí um cacetete Alguma coisa Que eu tinha que levar Depois que eu Me ausentei Que levaram o cacetete Tem aí Se tiver Traga para mim De volta Por favor Eu quero saber o seguinte Eu mandei virar a câmera Para cá Aí o leão Não consegue me pegar Aí eu viro para cá Assim e ele fica Doido atrás de mim Então eu vou deixar ele Ficar doido aí Um pouquinho A equipe da nona Se compreendeu Uma dupla Ainda não? Deixei todo mundo Doido aí? Quem quer falar Comigo ao vivo Alvandeira está indo Para o assassinato E depois eu vou chamar Então enquanto isso Eu posso chamar os comerciais? Eu posso pedir Para o povo aí de casa Não sair da poltrona Me aguardar? Não importa, né? Então fique aí Não saia daí Meu amigo Porque se você sair Obrigado, sabe?